Me traz a paz que excede todo entendimento humano E quando eu planejo me mostra que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobre derramando graças em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu quero andar sem olhar para trás Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Eu não compreendo